O Saiko jogando Moon Leap, mano A gente assistiu o vídeo do botão select Dele criando esse jogo É um vídeo muito bom E o Saiko agora vai jogar E eu quero ver, eu quero ver essa gameplay Vamos Espera aí, deixa eu tirar minha calça Pronto, agora eu tô de calça Você acha que eu veio de cueca Você é besta Você é besta Não sei quando que eu vou postar isso aqui Mas eu tô jogando antes do jogo sair Jogando dia 6 agora, o jogo sai dia 11 Isso aqui vai sair depois do dia 11 Eu não sei quanto Porra Faz mó tempo, mano Quem saiu Eu lembro que você vai achar o dia 11 desse mês, né Mas provavelmente vai ser depois Porque eu ainda tô arrumando pra fazer a transição Do canal, enfim Eu vou fazer uma sériezinha aqui do Moon Leap E é o jogo do select, o select é um cara aí que eu conheço E ele começou a fazer jogo Quer dizer, ele já faz jogo há bastante tempo Já faz jogo há bastante tempo Agora ele lançou esse primeiro jogo Assim, profissional dele Eu tô falando Mano, eu acho Acho que é o primeiro jogo que ele lança oficialmente Assim Mas enfim Sabe o Steam Negócio brasileiro Parece muito bom Parece bom pra caralho Parece bom pra caralho A coisa da Steam aí, ó Pra vocês A tela inicial da Steam Compre o jogo Compre o jogo dele Ajuda a indústria BR de jogos aí E nem é caro, mano É isso aí, mano Eu vou fazer uma sériezinha desse jogo aqui Eu não sei se eu Eu não joguei ainda Então eu não Eu vi uns gameplays, tá ligado? Não sei Joga Blasphemous, mano Parece muito bom Então vamos jogar Um Blasphemous É um Hollow Knight Eu gostaria de ver Vamos ver o que é Mas basicamente isso Talvez eu finalize aqui no canal E é isso aí Vamos lá Conforto de louçura da paz Ai, que legal Mundo da lua O que é que temos aqui? É só as fases Ah, só de caracóis Ó, fase secreta aqui, ó Ah, vai descobrindo Ih, rapaz Tô numa fase secreta Maluca Tenho uma leve impressão Que eu não vou conseguir passar ela agora Eu tenho certeza que você é burro É, eu vou Vamos Vamos pra primeira Fase normal, né Que não é uma pessoa Como é que eu volto agora? Ali, né, Barão Caralho Será que é pra cá? É Tá, vamos Que não é uma pessoa normal Aqui Vamos na primeira fase Vamos no mundo da lua Frozen Ai, que difícil Você pula Muda o mundo Eu sei que tinha uma demo Desse jogo aqui Que ganhou um prêmio Alguma coisa assim Tem, tem, tem Vocês disseram que eu não acompanhei Completamente isso aqui, não Mas, ó Esse foi o primeiro level Em salte e mude Você salta e muda É basicamente isso Salta, muda o mundo Ai, que legal Peraí, deixa eu pegar isso aqui Aí já pulou pro outro Não Ai, meu Deus Ih, caralho Como é que eu vou fazer aquilo? Peraí, peraí Perdeu na segunda fase O cara perdeu na segunda fase Como é que pode? Pulou Pula lá Cara, morreu na segunda fase Que absurdo então Ih, caralho Fudeu já Eu ganhei uma conquista Me fudi O negócio é bem-vindo ao Moon Leap Se fudeu É basicamente isso que ele quis dizer Ih, porra Peraí Aqui Tá Peraí Aqui Boa Boa Mano, como é que eu vou fazer? É só pular Pula primeiro Ih, caralho Como é que eu vou fazer isso? É só pular primeiro no verde E depois só cair, né, Barão? É isso Aí É isso Fácil, fácil Folhas de concreto Tamo no início, né? Boa Tá no mapa Tá no mapa Ai, meu caralho Peraí 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 Acho é só cair, sai Ah, meu Deus Cora que eu morri Peraí É só cair, mano Não vai Ih, me fudi Peraí Será que eu morro se eu pegar a última e morrer? Morre Porra, não deu certo Tá, imagina que não vai ser assim que você vai pegar ela? Buceta Vai com calma É, Barão Vai com calma, caralho Se eu não me engano O Gabe trabalhou nesse jogo Eu não tenho certeza Mas o Gabe, ele fez o final dos meus vídeos Ele fez o final do Psycho Joga Ele fez bastante coisa pra mim já O Gabe é um anjo, mano Eu amo ele E eu acho Acho, não tenho certeza Mas eu tenho quase certeza Ele trabalhou nesse jogo Ele é foda Se ele não tiver trabalhado Eu sei que ele trabalha com o Select Então se ele não tiver trabalhado nesse jogo específico Ah, trabalhou, trabalhou Trabalhou, trabalhou, trabalhou Eu lembro Ai, meu Deus Mas eu acho que trabalhou Eu tenho que estar aqui pro pulo valer Se eu pular desse bagulho pra cá Não vale o pulo Tá, peraí Pular pra cá Aí cai Boa, boa Agora é só pular ali, barão E agora? O que que eu faço? Ai, merda Aquelas ali some, véi Aquelas bosta ali some Essas roxas Elas ficam só de noite Só essa aqui que não Peraí, tá Elas ficam de noite Ah, filha de uma puta, viu? Eu acho que eu tenho que pular de volta pra cá Tenho que pular de volta pra essa cinza Aí eu pulo de volta pra cinza E aí? Ih, cara Como é que faz isso mesmo? Entendi não Ah, tá É só eu não Só eu não pular, mano Aí, ó Muito fácil, jogo Na moral Meu Deus Realmente Realmente Ih, aquilo era a primeira fase Ah, não, tá Isso foi a cinco fases Eu ia falar Já? Cara, aquilo foi a primeira fase Deve cinco levels na primeira A gente passou o primeiro O primeiro mundinho aqui Pra cá Pupar a sexta Sexta fase Ih, sexta Ih, cara Como é que eu faço? Pula pra cá Ai, o pregui de salvou É, pregui não Peraí Pega isso aqui Pula Ai, meu Deus Caralho O cara preparou a armadeia Tá, peraí Eu entendi como é que faz já Eu sou um gênio da Da Internet brasileira Gameplay Sei lá o que eu tô falando, irmão Mas, ó Peraí Eu vou sem pular pra ali Né? E caralho Como é que eu faço isso? Tá, peraí Ei Não tem como não Como é que eu vou fazer isso, mano? Oxe, ele não dá dor pro não, sai Será que aqui é... Ih Ah Ah Porra, você tem que ser o noob game Pra conseguir passar dessa parte O bagulho que você cai é Pac-Man, ó Pac-Man? O que que eu tô falando? Aí, nem precisa pular nessa... Nessa parte Ah, filha de uma puta Peraí, não Tá de boa Ó, é Aqui Mas, ó Meu raciocínio do Pac-Man É que o Pac-Man vai pra um lado e sair do outro Entendeu? Não, eu não sou maluco Eu não sou louco também, né? Peraí Ai, cara Ai, o bicho se esconde Quando tá num mundo secreto Aqui, ó No roxo Ah Tá com medo do quê? Ah Isso é aquela fase bizarra Ih, puxeta Caralho Agora O que eu vou fazer? Peraí Só sobe aqui O cara tá muito ofensivo Se pular, morreu Pula, menino Sai do outro lado ali, animal Porra, menino Desgraçado Esse bicho aqui tem alguma coisa a ver, será? Ah, ó O quê? Ah, ó Não entendi Não tem nada Eu acho que eu tenho que transformar aquele lá ali O Pac-Man Sai do outro lado ali, ó O outro lado ali, sai com Ih, caralho Como é que eu passo isso? Meu Deus do céu Ah, peraí Esse é o desafio do jogo Ele vai tentar subir em cima Ih, mano Tá, eu assustei o bicho ali Vamos fazer alguma coisa aqui Ah, tá Nossa, mano Eu acabei de jogar uma fase que faz isso E eu sou idiota aqui, ó Tem como eu vir pra esse lado Eu sou do íntimo Literalmente acabei de jogar uma fase que faz isso Peraí Peraí Pula de novo Agora vem pra cá Era só isso Porra Ih, me fude Tá Vamos com calma Vamos com calma Vamos com calma, tá ligado? Vem pra cá, pula Aí, ó Sobe aqui Pega a Fro Tem spin aqui? Acho que tem, né? Tem não, tem não Só se tu pular, né, Barão? Peraí Não precisa pular, mano Poxa, ele morreu Ô, diabo O que eu tenho que fazer, mano? Ele morreu com quem? Fica aí, fila lá Peraí Tudo isso aqui vai sair spin Ai, meu Deus Ih, ah Eu só passo Porque tu pulou É porque tu pulou É porque tu pulou Sem inimigos Tá Já Elvis morri Ah, entendi já Entendi, eu sou um gênio Sou um gênio Se liga Se liga que eu sou um gênio Gênio pra caralho Vai cair ali, não vai? Qual é? Tu não cai, não? Ai, bosta É, um gênio Claramente é pra subir em cima e pular pro outro lado Ah, ele vai cair ali Ah, mas eu entendi já Ah, tá Aquela última ali vai ser a última que eu vou pegar Essa aqui, ó Eu tenho que esperar ali no meio É agora Uou O cara é um gênio Oh my God Ih, peraí Aí, ó Eu sou um gênio, mano Eu sou um gênio Eu sou um Einstein Não é não Jardim dos Caracóis Ah, tá Vamos lá Jardim dos Caracóis Isso é um caracol Eita porra Ai, meu Deus Tá, peraí Peraí, peraí Jardim dos Caracóis Tom, isso é um caracol Ai Ai, ai O cara é muito bom Ai, mano Ah, tem que pular ali, ó Ó Não Era pra ter pulado, né, Zay Ai, ai Que bosta Que isso, carai Pula Fila da mãe Estrela desgraçada É uma lua isso aqui, mano A lua, mano Eu acho É a lua e o sol Eu acho o nome do jogo Moonleap Ah, fila da puta Peraí Ah, não, não Só não, né Ai, caralho Peraí Peraí, você calma aí Você calma aí Ele é só uma lua só Você calma aí, tá ligado Ah, já que ele ficava lua e sol De, 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 sei lá Nossa, o pai me fudei, hein Peraí Ali Tem que deixar ele bem Num canto bem específico Peraí, pô, diabo Ai, não Se liga, se liga, se liga Ai, meu Deus Tô ligado, tô ligado Tô ligado Eu tô ligado Tá Pula aqui Ih, eu me fudi Acho que ele tá muito longe Puta que pariu, viu Isso aí eu fui burro mesmo Peraí Aqui Caralho, menino Aí Olha Peraí Ele tá no canto bom ali? Acho que não, né Se bem que eu tenho que controlar daqui Aí Aí, aí tá bom Ah, que legal O pior caso não vai dar certo, não Ai, caralho Eu nem tava prestando atenção Tem que nem fazer diferença Eu só preciso cair em cima dele Depois eu posso só pular dele E tirar os espinhos Eu posso só deixar ele bem ali no cantinho mesmo Acho que ainda dá certo, não Ah, eu tenho que deixar ele bem na ponta mesmo Tem que deixar pra cair em cima É isso, deixar ele bem na pontinha mesmo Aí É isso Agora eu só pa Meia hora Sou idiota Agora eu passo de boa Se liga Cara é um gênio Aí Vai cair no espinho Agora eu só pulo E pulo de novo em cima dela E pulo lá É isso Cara é bom Cara é bom Dez Vamos lá Já estamos no dez Está vivo Hum O que eu vou fazer aqui Meu Deus Isso tá tão Essa aí foi tão meio óbvia Que eu tô com medo de não ser isso Tá, pula aqui What the fuck é isso? Ele corre? Puta, peraí Ih, não tem como fazer Sabia que não ia ser tão simples Ih, meu caralho Peraí Aqui 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 Aham Mano, é uma coisa que eu gosto Eu gosto de jogo que reinicia rápido Acho que eu já falei isso Já, já Eu gosto de Celeste Óbvio isso aqui Não é uma plataforma É puzzle também Não tem nada Ai, volta pro outro lado e pega no dois Eu gosto muito disso Morrer eu já volto Esse jogo tá fazendo bastante isso Ah, ele tá fugindo de mim Esse po... Oxi Eu pulo bosta do caralho Vem cá Vem cá Foge de memo Foge de memo Filadão Pega o do outro lado lá agora Agora eu pulo de volta Ah, eu tenho que voltar por cima Ah, eu tô tentando voltar por aqui Eu tô me fudendo Vai-te embora Vai, vai, vai Eu volto por aqui Morreu Aham Agora eu pego ela lá Vem cá Ih Vem cá Tem que deixar ele bem no canto Ai, desgraçada Peraí Qual que eu vou pegar essa desgraça, mano? Vem cá Rapaz Ah, não Oxi Ah, tu tem que cair em cima dele Estou tentando pensar Tem que cair em cima dele, barato Eu até deixei ela ali Eu acho que eu não posso espantar ela pra ali agora, então Acho que eu tenho que pegar ela antes, talvez Acho que se eu fizer isso aqui no começo, talvez eu cague a... Eu vou deixar ela aí Ai, bosta E essa aqui começou a ficar complicado, hein? Acho que tem que cair em cima dela, pô Embaixo de algum canto que eu só pule em cima dela É Ah, dá pra pegar ela aqui, ó Bem no início Pronto, agora já matei Agora eu matei Agora eu matei Aí, ó Já era Cara, é bom demais Demorou 10 anos também 10 level já 10 anos pra entender também Não, julgo que eu sou igual Eu sei que tem umas que tá vermelha Tem umas que tá... Será que é porque eu passei bem? Sei lá Vou tentar nessa aqui Tá, agora eu sei que dá pra passar pro outro lado É Eu já imaginava É a mesma coisa da outra lá Eu já imaginava Só que diferente Ah, tá Eu acho que eu tenho que literal Ir por cima dele, né? Tá Tá, eu acho que eu tenho que pular aqui Aí quando ele estiver vindo Ah, subi em cima dele Eu vou lá e pulo por cima dele Não, aí Tá aí E é isso Ah, é Tá bom Conquistei as flores Aí, eu consegui essa Zero o jogo, acabou Ah Ah, agora eu posso liberar isso aqui, ó Loucura, loucura Todo mundo, talvez, aqui em cima Cabeça nas nuvens Vamos lá Eu poderia deixar um pra cada vídeo Mas tá meio pequeno ainda, né? Então eu vou continuar Ih, caralho Aquele negócio vai começar a ficar complicado Ok, tendência aqui Ih, já não é assim Oxente, é ok Ah, eu vou botar primeiro Ih, meu cara Peraí, acho que eu tenho que pular aqui em cima Aí ele be... Ih, tá Oh, ah, tem que pular Tem que pular, tem que pular Tem que pular Não, não era pra eu ter pulado Animal Peraí, é só pra eu esperar ela cair Ih, se eu não pular nela Ela não se destrói E aí? Peraí, talvez tenha como eu Descer essa aqui Não, fica aqui não, mano Pular e pular, né? Tô muito confuso Ah, é porque tá Ah, eu posso fazer isso, verdade Ih, fudeu Caralho, tem que lembrar Que esse jogo Você não cai Você não morre O cair aqui é É relevante Aqui Pronto, consegui Sem pé nem cabeça Tá, eu tenho que arrancar Achei legal, achei legal Tem que matar esse passarinho Vem aqui Ah, não era isso Que bosta Não, se acalma Se acalma Peraí O que que eu faço? Sem pé nem cabeça Entendi já Matei É porque tem cola em cima, né? Aqui, ó Aí, ó Ih, caralho Onde eu tô? Ah, não era isso Não tinha pensado Ih, rapaz Não tinha imaginado isso, não Caralho Caralho Peraí É só ir pro lado direito ali, sai Ai, meu Deus Eu ganhei uma conquista chamada veterana Acho que de tanto que eu morri Vou pegar essa aqui primeiro Que eu ainda tenho essa plataforma Aí depois eu me jogo E é isso mesmo E eu passei Meu Deus Peraí Ah, não, peraí Mano, eu podia só Ah, eu acho que eu me fudi, hein Quebra uma pra eu conseguir descer Aí mata essa Beleza Aí depois pula E se fode Porra, mas é isso mesmo, acho É porque eu passelei no início, ó Eu pulo aqui Aí depois eu pulo lá Nossa, meu filho Se acalme Peraí, dá pra eu fazer isso aqui, ó Tem que dar um pulinho, né? O que que dá, mano? Ih, caralho Como é que eu... Ele fudeu já Acho que era bem mais fácil, né, sai? Tá Poxa, como é que eu fiz isso agora? E eu não prestei atenção no que eu fiz Não, fiz alguma coisa inteligente Ó, fauna aérea Vamos lá Ah, o bichinho tá me levando Ai, que fofo Vai, me leve pro outro lado, meu filho Parece minha enquete Meu filho, me leve pro outro lado, me leve Aí, agora eu tô aqui, tu vem Morreu Ai, filha da puta Me levou pra morte Desgraçado Peraí, tem que esperar ele vir Vem, seu bosta Não Cacete Tu dá um pulo em cima dele, hein Tá, eu entendi já Quer dizer, entendi aquela parte ali Ó, tu dá um pulo em cima dele, hein Ali, aí faz esse merda vir Aí ele voltar Aí ele ir de novo Vai te embora Não é só ir reto não, aí não? Agora Eita, bosta Peraí Pra cá Ah Tá Tá, é só Eu posso só pegar aqui Ah, era Esqueci desse detalhe novamente Ih, mas ficou aí E agora que eu me fudi, né Puta que pariu Eu posso ir pra cá só Tá, eu podia só ter Hum Tá, mas não tem volta Tá, peraí Aqui É isso Ah, lá em cima Ah, lá Eu sou speedrunner, mano Aí, ó, já foi Ah, easy, easy O cara é muito inteligente Vai, 14, vamos A última do vídeo Vamos lá A última É nada, é nada Hum Eu posso fazer ele passar Morreu É interessante Mas tem que subir Algum canto, né Tá, vem cá Eu tenho que ficar aqui em cima Ih, caralho Ele volta Tem que deixar o outro Não, pulou de novo Ih, meu Deus Oh, meu Deus É só cair, mano Fudeu Ó Sei lá Como que diabo Que eu fiz isso Hum Agora esses bosta vão vir Aí pulou Aí faz isso Morreu Não Ô, menino burro Meu Deus Ah, é que é o menino Que é burro, né Tudo que devem tronar Não Aí, agora só esperar Aqueles cachorros Vem, cachorros Cachorro nem foda Cachorros nem foda Cachorros Cara, não sabe não Aí Ai, meu Deus Pera aí Ih, caralho Agora eu me fodi Total Pera aí Tem que fazer isso aqui Aí, isso Tá Pera Não, vagabundo Autopulou Autopular Autopular Esse aí é complicado Porque ele é o contrário, mano Esse aí, ó Caralho, mano Esse é precoce, mano Ah, peraí Eu acho que eu posso dar um pulo aqui Não, não dá Não faz diferença Qual é, mano? O que que eu faço? Ah, eu acho que eu tenho que só pular lá de cima Tá, entendi agora Entendi o que é que é por fazer Entendi o que é por fazer Bora lá, bora lá Agora eu entendi Agora eu real entendi mesmo É o puzzle É o puzzle É o menino puzzle É o puzzle É um pouquinho mais complicado Aqui Vai aqui, tá ligado? Aí, espera eles passarem, ó Não, cara Pera aí Vem É isso aí Foi Ah, vem ser A ester do início, uai Tá, agora a partir daqui Vai ser no próximo vídeo E é isso Espero que vocês tenham gostado Do primeiro episódio aí de Moon Leap Vão lá comprar o jogo do mano Apoia a galera aí E é isso, mano O jogo tá muito da hora Eu gostei Eu vou continuar Eu ia fazer o primeiro vídeo, assim, de teste Pra ver se eu ia fazer realmente uma série e tal Mas é isso Eu vou fazer uma sériezinha aqui Eu acho completa, mano Eu vou Pelo menos mais um vídeo vai ter É isso aí, valeu Estrela desgraçada Ô, ele deveria trazer um Hades Um Hades Um Moonlight Tá ligado? Ia ser da hora, mano Ia ser da hora Ia ser da hora Eu gostaria Um Blasphemous Hum É porque esses jogos são jogos que eu quero jogar O Moonlight eu já tô jogando Falta Duas Dujans só Mas outros não Os outros ainda eu vou jogar Mas é isso, rapaziada Tchau Tchau Tchau